Nós começamos com a divisão frontal, que pode ser ao meio ou em uma das laterais. A próxima divisão, nós repartimos de orelha à orelha e reservamos as partes. Agora, em cada lado, nós vamos tirar uma parte aqui, ó, final da sobrancelha, puxa. Reserva lá em cima e traz, prende aqui atrás também. Do outro lado, a mesma coisa. Final da sobrancelha, tirou esse pedaço e leva lá pra trás. Todo esse cabelo, nós vamos subir no rabo de cavalo aqui em cima. Então, você pode ir penteando, penteando, subindo o rabinho. Se você quiser molhar o cabelo, também pode. Ele fica com menos frizz, com menos fio solto. Facilita subir esse rabo de cavalo. Prontinho, ó. Subi o rabinho de cavalo, bem alto. Já passei o spray fixador. E também, vocês podem usar uma cera em pasta, que vocês vão passando e ela vai... Ela ajuda a tirar o frizz. Passei essa cera aqui também no rabo de cavalo. Agora, você vai pegar um elástico e colocar um grampinho em cada lado dele. Agora, você vai jogar esse cabelo todinho pra frente. E você vai prender aqui com os dois grampos e o elástico, ó. Você vai colocar assim, ó. Um grampinho aqui. Passa o elástico por cima. O outro grampinho aqui. Segura aqui. E entra com o outro grampinho ali. Agora, com o enchimento... Este aqui é de cabelo jumbo, cabelo orgânico. Você pode usar também um enchimento daquelas rosquinhas. Vai colocar na base aqui, ó. O elástico primeiro, que amarrou o rabo de cavalo. E o segundo com os dois grampinhos. Você vai pôr aqui em cima. Vamos prender bem este enchimento. E ficou assim. Agora, com cuidado, você vai pegar o cabelo todinho, o rabinho de cavalo. Trazer aqui pra trás. Um pouco de spray de brilho. Penteia. Pode passar a serinha. Penteia pra espalhar. E vamos envolver todo o enchimento com este rapinho que a gente trouxe aqui pra trás. Vou segurar aqui com o elástico de silicone. Vou dobrar aqui, enrolar. E levar lá pra dentro. Levei lá pra dentro. Vou prender. Deixar uma bolinha bem redondinha. Posso jogar o spray fixador aqui. E ir trazendo esses cabelinhos que ficam aqui soltos, né? Esse frizz, porque tem cabelo curtinho. Pra não ficar muito espetado. E vamos trabalhar as laterais. Agora, eu vou dividir aqui em duas partes. Primeira e segunda. Reservo a primeira. E vou trabalhar a segunda parte de baixo aqui. Tô passando a cera. Penteio pra espalhar. O spray de brilho. Penteia. Vou subir esta mecha. Fazer abertura. Seguro aqui. Spray fixador. Vou levar essa mecha, ó. Lá pra cima. Levei. Vou prender. Vou passar aqui, ó. Vou passar tudo em volta. Mas antes, eu vou prender aqui com o grampinho. O restante da mecha, eu trago aqui pra este lado. E vou espalhando e colocando ela lá por dentro do coque. Tá vendo? Ó. Vou colocando aqui por baixo. Vou trazendo e ajeitando com cuidado. Vou deixar secar. E fazer a mesma coisa lá daquele lado. Do outro lado, a mesma coisa. Separa em duas partes. Põe lá pra cima. Prendeu com o grampinho. E deu a volta no coque. A segunda parte, nós vamos fazer igual. Só que a gente não vai descer tanto em cima da orelha. Essa cliente, ela tem a franja curta. Nós vamos prender a franja junto. Mas, se a tua cliente quiser uns fios de contorno, você pode deixar uns fiozinhos ali. Vou passar a cera. Vou pentear. O spray de brilho. E pentear. Isso tudo ajuda a limpar o seu trabalho. A limpar o cabelo. Não deixar tanto frizz. Eu vou descer menos. Jogo lá pra cima. Também seguro aqui com a presilinha sem dente. Este cabelo aqui em cima, eu vou ajeitando. Aqui no miolinho, eu prendo com um grampo. Vou trazer a pontinha do cabelo aqui pro outro lado. E ajeitar ao redor do coque, por baixo da mecha que foi aqui anterior. Então, ó. Eu posso levantar um pouquinho. Levantei a mechinha e vou ajeitando com cuidado. Ajeito com cuidado por baixo deste coque. E aqui por baixo do coque, eu vou prender um grampinho. Vou jogar o spray fixador. Com o cabo do pente fino, você vai ajeitando as pontinhas. E já posso tirar aqui. Se você sentir necessidade, pode colocar um grampinho aqui por baixo, ó. Pra prender aqui este lado. Você faz uma sanfoninha. Dá uma costurada. Dá uma costurada que eu falo, você com muito cuidado aqui por dentro, você vai fazendo assim. Este movimento. Bem de leve. Também posso passar, ó, por baixo. Levantei aqui, ó. Por baixo um grampinho aqui também. Pra ele ficar escondidinho. E mesmo que apareça um tiquinho, não tem problema. Certo, gente? Por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado? Tudo igual. Vou pegar a serinha, espalha bem na mão, espalha bem no cabelo, na mecha toda. Vou pentear. O meu spray de brilho, também na mecha toda. E pentear. Vou levar a mecha lá pra cima. Você tem que olhar pra ver se os dois lados estão iguais, na mesma altura. Aqui neste meinho, colocar o grampinho pra prender. Eu vou abaixar aqui um pouco, ó. Porque pra mim ficou muito alto. Então nós vamos descer aqui um pouquinho. Vou colocar esta presilha pra descer um pouquinho. E passar o spray fixador. Vou pôr uma presilha maior aqui. Pra pegar até mais embaixo, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Tô passando a serinha. E vou descendo por baixo do coque. Posso prender aqui nas laterais. E também prender aqui embaixo. Vai precisar de mais um grampinho aqui, ó. Bom, gente. Este penteado pode ser de noiva, de daminha, de formatura. Conforme o acessório que você colocar, ele vai se transformar na ocasião que você precisa. Então eu estou colocando uma coroinha aqui de flores. Que, aliás, eu amo essa coroa. Coisinha mais linda. E está pronta a nossa daminha. A nossa noivinha aqui. Bem clássica. Num coque bola bem tradicional. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar. Um super beijo e até a próxima.